Não, o cara vai empurrar lá nós, velho. É caldanazinha, relaxa. Não, mas vocês vão obedecer, mano? Vamos, vamos. Sim, o Liminha pega a banana como ninguém. Fio, eu vou dizer um negócio pra você, fio. A Bruna me conhece, eu fui e gele em todos os meus times. Eu tô aposentada há anos por causa da minha pressão, tá ligado? Ah, eu aguento a tua pressão fácil. A minha pressão é try hard, entendeu? Ah, eu aguento a tua pressão fácil. Sabe o BT dando rage, passando aquela calda dele que faz a smoke na D2, passa por dentro e banga fundo? Três vezes pior. Ah, então eu aguento fácil. Vamos ver então. Vambora. Então vamos ver. Tá aí, né?